Amiguinho, você já fez sopa desse jeito? Vem comigo, vem comigo e me fala se você já fez sopa desse jeito. Vamos colocar essas batatas aí pra cozinhar na água bem quente, tampar e esquecer elas. Vamos fazer igual o filme, esqueceram de mim. Ah, mas amiguinho... Isso aí já tá aqui, tá fervendo e pulando, olha aí. Uma saguinha de cebola, tudo quanto é tempero. Tilapo, tilapo, ó. Entra aí que tá bonito, senhor. Já falei da minha avó madrinha, quem fazia sopa assim era ela. Ela colocava a batata lá 8 horas da manhã e só 11 horas que ela ia ver as batatas. Ela não tinha coro-corô não, era sal, alho e cebola. Que cebolinha da horta. Escoré-coré de páprica, churri. Era só água, cebola, alho, sal, mais nada. Ah, isso aí ela também colocava. Banha de galinha gorda. Aí ó, enquanto frita a galinha sobra banha. Isso aí ela também colocava, tinha muito. De vez em quando também ela colocava os torresmos. Aí eu vou dar uma temperada com o meu tempero. Fica suculenta essa batata, viu? Essa sopinha de batata. Dá uma mexida. Aí já deu improvisado, né, amigo? Peito de frango e bacon. Vai pro triturador. Tritura isso aí. E a fumacinha do lado. E a fumacinha saiu. Vem comigo, amiguinho, até o final. Você não vai arrepender, não. Vai ficar a mioja de bom. Olha só, já tá bem cozidinha, hein? Aí eu vou deixar cozinhar mais isso aí. Tantei de novo. Uma manteiguinha daquela mioja que tem. E vamos fazer os fritamentos daquele que... Vamos fazer o fritamento daquele que nós trituremos. Ó, que nós trituramos. E vamos fazer o fritamento que foi triturado. Um pouquinho de sal, do amiguinho. Amiguinho, essas batatas estão igual o caso da coada. Está desmanchando só de eu encostar. Te enganei, hein? Você achou que não ia ter uma amassadinha, não, né? Te enganei, me enganei. Vamos dar aquela socadinha. A minha avó usava era um pilão de madeira pra socar isso aí. Água. Vamos colocar bastante água pra ela cozinhar mais, hein? Vamos dar uma mexida. Mais um pouco de sal. Não é muito sal, não, viu? Não é muito sal, não. Não adianta nem falar. Aí eu vou escutar que a minha pressão está mais alta do que aquele prédio lá da Zaraba. O Buri Khalifa. Não sei nem pronunciar, amiguinho. Olha só. Agora sim. Batatinha fervendo e pulando. Vamos colocar os fritamentos aí, que é o bacon com frango. Menino do céu. Você está doido. Olha o estado disso aí. Olha como é que reduziu. Eu estava lá em cima, como é que veio cá pra baixo. Ah, não está aguado não. Está uma maravilha. Olha só, menino do céu. Ainda tem pedacinho de batata aqui. Você está doido, amiguinho do céu. Vem comigo com essa sopinha, amiguinho. Vem comigo. Vamos colocar um cheirinho verde aí. Vem comigo. Não perde não, amiguinho. Você está doido? Nesse frisinho? Ah, não. Vou colocar mais. Isso aqui está muito bom. Vem comigo. Fica com Deus.